O senhor fez manifestações públicas em defesa do presidente Bolsonaro. Vestindo camisinha amarela. E mais, declaração pública notória. Olha, o Banco Central é impressionante e eu não acredito em coincidência. O Banco Central, as pessoas vêm do mercado financeiro e voltam para o mercado financeiro. De maneira, senhor presidente, com todo respeito, me perdoe, mas, nessa hora, eu queria lhe fazer uma sugestão. Pegue o seu bonezinho e peça para sair, por favor.